Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a OPAS, ao Ministério da Saúde, pelo convite de virmos aqui a esse importante evento e compartilharmos com todos a nossa experiência do curso de Medicina Multicamp da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu começo a minha apresentação mostrando esse mapa do Brasil, que é um mapa que mostra a distribuição dos nossos municípios de acordo com o índice de desenvolvimento humano. Nós percebemos uma nítida separação entre a parte mais sul do país, sul-sudeste, onde nós temos uma maior concentração de municípios com alto desenvolvimento humano, em comparação com os municípios das regiões norte e nordeste, onde nós temos uma maior concentração de municípios com baixo e muito baixo ou médio desenvolvimento humano. Então, isso não é muito diferente se nós formos analisar a distribuição de médicos no Brasil. Paradoxalmente, onde deveria haver mais médicos é justamente onde tem menos médicos e, por conta disso, nós observamos que, no Brasil, a concentração de médicos principal se dá justamente nessa região e na região costeira das grandes cidades das regiões norte e nordeste. Se nós caminhamos em direção ao interior do país, nós temos vazios assistenciais muito importantes. Por conta disso, o governo brasileiro, há dois anos, em 2012, iniciou um planejamento para a expansão de vagas de medicina nos cursos existentes e de abertura de novos cursos de medicina em locais distantes dos grandes centros urbanos. A nossa atuação se dá nessa região, nós estamos no estado, nesse ponto aqui na esquina do continente. Nós estamos num município pobre, no estado do Rio Grande do Norte, que é esse ponto aqui do continente, da região nordeste, que é uma das regiões mais pobres do nosso país, e é aí que nós vamos desenvolver essa experiência. Aqui está mostrando os dois estados onde nós estamos atuando mais fortemente. O estado do Rio Grande do Norte, no qual estamos filiados, aqui está a capital, Natal, acho que muita gente conhece, foi uma das sedes da Copa do Mundo, agora em julho. As principais cidades são Natal e Mossoró, e nós percebemos que a grande maioria dos municípios do estado também tem um baixo índice de desenvolvimento humano, o que não é diferente do estado da Paraíba, adjacente, portanto, ao nosso estado do Rio Grande do Norte. Então, o nosso curso, ele se situa nessas três regiões do estado, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela já tem um curso de medicina de quase 60 anos, o próximo ano completará 60 anos, sediado em Natal, é um curso muito bem avaliado, tem conceito máximo na avaliação do Ministério da Educação, e a universidade já atua com outros cursos nessas três regiões, região de Santa Cruz, de Currais Novos e de Caicó. Então, baseado nessa atuação da universidade, nós propusemos, dentro do plano de expansão, a criação de um curso, que nós chamamos Multicamp, porque ele atua nesses três, abarca essas três regiões, iniciando com 40 vagas anuais, e nós iniciamos a primeira turma agora em julho, final de julho, estamos com quase dois meses de atuação, com a possibilidade de expansão progressiva dessas vagas até 2017, chegando a 80 vagas anuais. A nossa região é uma região de sertão, de semiárido do Brasil, o maior problema com o qual nós historicamente convivemos é a seca, aqui nós vemos um principal reservatório da cidade de Caicó cheio, e a situação em que ele se encontra na atualidade, com menos de 10% da sua capacidade, nós atualmente estamos enfrentando uma das maiores secas dos últimos 20 anos. Então, esse é um problema frequente na nossa realidade, as pessoas buscando, fazendo fila para receber uma lata de água, um pouco de água para levar para os seus domicílios. Então, esse é um problema, as pessoas buscando água distante dos seus domicílios, então esse é um grande, talvez o problema mais importante com o qual nós temos, mas é uma região também extremamente rica culturalmente e educacionalmente, aqui nós temos uma foto do carnaval da região de Caicó, temos uma das maiores festas religiosas do sertão brasileiro, que é a festa de Santana, e temos muitos valores culturais, nós temos, apesar das dificuldades, nós temos uma autoestima bem elevada, nós tudo lá, nós falamos que é o melhor, nós temos a melhor carne de sol do Brasil e, quiçá, do mundo, o melhor queijo de manteiga, o melhor bordado, a melhor renda do Brasil. Então, nós estamos no caminho para termos um dos melhores cursos de medicina também. E esse curso foi formatado com a missão de promover a formação médica de excelência, isso foi uma questão bem definida logo previamente, porque nós já tínhamos um curso muito bom na capital e foi um desafio realmente construir essa proposta, porque tivemos muitos obstáculos, as pessoas achando que nós queríamos um curso de segunda linha, um curso inferior ao curso que nós já tínhamos, apoiado no compromisso social de contribuir para a inovação dos serviços de saúde e a progressiva melhoria da qualidade de vida da população. Então, essa é a missão inicial pensada para o nosso curso. E, para atingirmos essa missão, nós traçamos uma trajetória diferente. Nós podíamos ter nos reunido com o curso de medicina da capital e montado um projeto pedagógico, mas nós optamos por um caminho diferente. Nós, há dois anos, estamos em um processo contínuo de participação com a comunidade. Aqui tem fotos de audiências públicas, aqui a nossa vice-reitora, que participou de várias dessas audiências, nas três cidades envolvidas, audiências com o poder local, com os vereadores, com as agências de desenvolvimento, com os estudantes da cidade, ouvindo que curso de medicina a comunidade gostaria de receber. E isso enriqueceu muito o nosso processo e fortaleceu muito o projeto. Então, eu vou falar um pouco em cima do que nós aprendemos a partir dessa interação com a comunidade, ao entender que a comunidade tem prioridades, e a gente precisava considerar essas prioridades no desenho do projeto, os problemas de saúde que, para ela, eram mais relevantes, e as demandas que eram trazidas para a universidade. Então, eu focarei em três aspectos, que acho que foram os grandes pontos de aprendizado, a partir dessa interação comunitária, que diz respeito ao desenho do projeto, mecanismo de seleção dos docentes e seleção dos estudantes. Relação ao projeto pedagógico. Desde o início, nós entendemos que não seria simplesmente pegar o projeto pedagógico que tínhamos em Natal, baseado em disciplinas, tradicional, e levarmos para o interior. Então, nós, a partir do contato com a comunidade, nós caminhamos para um projeto com metodologias centradas nos estudantes, fortemente baseadas no ensino na comunidade. Então, nós vamos trabalhar com os cenários de práticas do serviço de saúde local. Definimos que a principal metodologia seria a aprendizagem baseada em problemas, o PBL, atrelado a um eixo de desenvolvimento de habilidades clínicas. Então, isso, desde o início, foi pensado junto com a comunidade, em uma participação bem interessante, porque hoje a gente pode, se nós conversarmos, eu estava conversando isso ontem com o Fernando, se nós conversarmos hoje com o prefeito da cidade, ele vai saber o que é ensino baseado em problemas, e as pessoas estão muito familiarizadas com o modelo do curso que lá nós estamos desenvolvendo. O projeto tem, para o desenvolvimento, nós temos dois eixos, que chamamos de eixo tutorial e eixo de atenção à saúde individual e coletiva. O problem-based learning é a metodologia principal do eixo tutorial. E, para a atenção à saúde individual e coletiva, nós temos atividades de laboratórios, de habilidades, com pacientes reais, com pacientes simulados, e temos a educação na comunidade. Então, basicamente, nós temos meio-dia da semana com habilidades, meio-dia de cada semana na comunidade, duas sessões tutoriais por semana e um período de atividades complementares, que são aulas e conferências, seminários. O problema sempre é o guia. Usando a analogia aqui da renda, o problema é quem vai tecendo tudo isso. Então, se o problema é, por exemplo, de nascimento, naquela semana as habilidades giram em torno disso, e a comunidade também, na comunidade, os alunos verão atividades relacionadas com o problema da semana. Essa é a nossa matriz. É importante dizer que vários desses módulos, que são módulos sequenciais, e não são módulos concomitantes, vários desses módulos, eles sofreram também a... Digamos assim, foram... surgiram por opiniões da comunidade. Então, por exemplo, lá em Caicó, as pessoas colocaram fortemente a questão da saúde mental, que precisava estar em vários momentos, e ela está aqui, está aqui, está em outros momentos, praticamente em todos os anos. E a comunidade pode sugerir módulos, e ações e conteúdos que elas gostariam que tivessem contemplados no projeto pedagógico do curso. Eu chamo a atenção para a questão do ensino na atenção primária. e nós temos aqui um projeto bastante inovador que nós estamos implementando. A partir do primeiro, do segundo semestre do curso, o aluno tem um módulo de quatro semanas por semestre, desenvolvido integralmente na comunidade. É uma espécie de um internato longitudinal que se inicia no segundo ano, no segundo semestre, desculpa, e culminando com sete passagens, de cada uma delas de quatro semanas. Pretendemos que esses alunos, eles realizem esses estágios, inclusive nas cidades de onde eles procedem, para que eles possam vivenciar integralmente o serviço de saúde local. E isso continua-se, portanto, com um internato em medicina de família de seis meses, no nono semestre, no quinto ano do curso, e com outras inserções nos demais internatos, também na atenção primária. Com isso, nós temos uma carga horária na comunidade, contando que, em cada um desses módulos azuis, nós já temos meio dia por semana e que o aluno está na comunidade, daria uma carga horária de 696 horas, juntando as cargas horárias das caixas amarelas, que são os estágios de vivência, mais 840 horas, e esse internato de 800 horas, um total de 2.336 horas, que corresponde a 31% da carga horária do curso. Esses módulos, nós pretendemos desenvolver nas cidades adjacentes à sede do curso, de preferência nas cidades que os alunos, da qual os alunos residem. Como falei, inicio no segundo semestre, totalizando sete passagens, o contato com a equipe multiprofissional é uma questão importante, e esperamos que os alunos possam, à medida que retornem à cidade, ganhar uma autonomia progressiva, como tem sido mostrado em outras experiências nacionais e internacionais, onde os alunos atuam nos pequenos municípios. Nós estamos buscando, apresentamos esse projeto ao Ministério da Saúde, e pretendemos hoje ainda apresentar ao professor Félix, da OPAS, porque nós buscamos um apoio para a operacionalização desse projeto nos municípios, onde nós precisamos ter suporte de preceptoria, à semelhança dos PETs, que já são realizados no Brasil. Em relação aos docentes, à seleção dos docentes, nós entendemos desde o começo que não haveria como fazer esse curso com professores de Natal, por exemplo, da capital do Estado. Nós tínhamos que acreditar nos profissionais locais, e isso foi um desafio, porque os concursos no Brasil, eles são abertos para professores doutores, e nós não tínhamos doutores em Caicó. Então, nós fizemos todos os concursos para especialistas, e nós temos, por exemplo, um pediatra aqui de 20 anos na cidade, outra pediatra que atua na cidade, um ginecologista, outro pediatra que é a nossa reitora, no dia da recepção, os primeiros professores, e apostamos nesses profissionais e capacitá-los para esse modelo inovador. E também apostamos em um projeto, em uma equipe de professores multiprofissional. Aqui nós temos biólogo, enfermeiro, psicóloga, então, pessoas das mais diversas formações ajudando a construir o projeto do curso. Em relação aos estudantes, a seleção dos estudantes, nós também aprendemos muito com a comunidade. Quando chegamos naquelas audiências, os alunos diziam assim, ok, nós queremos o curso de medicina aqui, mas quem serão os estudantes? O Brasil tem um sistema nacional de seleção, então, um aluno, por exemplo, daqui do Amazonas ou de São Paulo, ele pode aplicar lá para Caicói e ser selecionado para lá, o que tem acontecido em vários cursos. Então, os alunos disseram assim, nós não queremos isso, nós queremos que a universidade veja alguma forma de garantir uma prioridade para os alunos locais. E aí nós aprendemos muito nos seminários que participamos, um deles com o professor Strasser, que esteve aqui no ano passado, e nós, a partir da experiência deles, lá de Ontário, nós embasamos uma resolução que foi aprovada na nossa universidade, em que prioriza um bônus de 20% no score final do exame para os alunos que tenham, que pertençam a essas regiões adescritas, que tenham limites geográficos com as regiões onde a universidade atua. Interessante que isso foi tão bem visto e aceito na nossa universidade que não valeu apenas para a medicina, valeu e está valendo para todos os cursos que a universidade oferta no interior, nos seus campos do interior. Como foi o resultado da nossa primeira turma? Aqui nós temos o resultado do curso de medicina da primeira turma, os 40 primeiros alunos do curso de Caicó, e a gente percebe nitidamente a diferença. Aqui nós só temos cinco alunos de Natal, da capital, dois alunos de uma cidade da região metropolitana. Todos os demais alunos pertencem ao interior, à região do curso, e 67,5% pertencem àquelas cidades que compõem o Ceridó, a região do Ceridó, Potiguá, que é do Rio Grande do Norte, e Paraibano, aquelas regiões que eu mostrei inicialmente. Então, isso foi, tem sido um diferencial do nosso curso. Várias universidades já mostraram e têm mostrado interesse em copiar, o próprio MEC já pediu toda essa documentação na tentativa de implementar isso em outras escolas. E é importante salientar que nós só tivemos três alunos que não são desses dois estados, diferente dos outros cursos de federais que também abriram agora. Nós tivemos informação recentemente do curso de Paulo Afonso, na Bahia, onde apenas um aluno é de Paulo Afonso. Dos 40 alunos, apenas um aluno é da cidade onde o curso está localizado. Outro indicador importante que tem a ver com a questão regional é a distribuição dos alunos quanto à condição econômica. Nós temos, no Brasil, temos um programa chamado Bolsa Permanência do Ministério da Educação, que oferta uma bolsa, um valor em dinheiro, porque o Brasil tem feito muito esforço no sentido de dar acesso aos alunos em vulnerabilidade socioeconômica à universidade. Então, essa bolsa é para que, já que o aluno vai ter dificuldade de trabalhar, que ele tenha algum ganho financeiro para ele poder manter-se com qualidade na escola. E no curso de medicina de Caicó, nós temos 50% dos alunos preenchendo o requisito e recebendo a bolsa permanência. O que já difere, por exemplo, se a gente pega o curso da Capital, onde só temos 27% dos alunos, mostrando que, de fato, nós temos um perfil de estudante diferente do perfil que temos na Capital. Com isso, eu concluo minha apresentação colocando que o nosso projeto vem sendo implantado com êxito. Nós estamos há dois anos nesse planejamento e começamos agora o desenvolvimento. Estamos cientes dos desafios que temos pela frente, mas sabemos que estamos no caminho correto para consolidar essa proposta. O curso tem um forte reconhecimento da comunidade, então, a gente tem participado desde o início com as pessoas, com as agências locais. O modelo, várias iniciativas que nós temos empregado no nosso curso, esse modelo vem sendo usado e utilizado por outros projetos nacionais, então, praticamente, a cada semana, a gente está recebendo visitas lá em Caicó de outras universidades federais que estão também implementando cursos de medicina, então, mostrando que o nosso projeto já está se mostrando exitoso nesse sentido. e já vislumbramos parcerias internacionais em andamento. Então, a gente já tem buscado espaço em algumas redes internacionais de escolas comprometidas com responsabilidade social e queremos, efetivamente, estabelecer parcerias e buscar apoio para que o nosso projeto possa ser incluído entre as escolas que hoje são reconhecidas internacionalmente como comprometidas com a responsabilidade social. Era isso e muito obrigado. 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 Obrigado.